Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no canal Ara de Treino, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no canal Ara de Treino, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E olha que assunto importante, você quer correr mais rápido, quer ser mais veloz, independente da velocidade que você faça hoje, na pista ou na esteira, você faz caminhada e quer um dia correr, você corre e quer correr cada vez mais rápido, então olha as dicas que eu vou passar agora para você, de maneira simples e fácil, objetiva e resumida, para te ajudar a andar mais rápido, até quem sabe correr, e que você que corre, correr mais rápido. Quer saber como? Eu vou falar agora para você aqui nesse vídeo, mas antes eu vou pedir só rapidamente a gentileza de você clicar no curtir, e agradeço imensamente a sua inscrição aqui no Ara de Treino, clique no sininho de notificações se você quiser receber diariamente vídeos de qualidade gratuitamente aí no seu celular. Bom, vamos lá, vou dar um exemplo aqui, você está lá e corre, por exemplo, na esteira a 10 km por hora, e quer correr cada vez mais rápido. É possível um dia correr a 11, 12, 13 por hora? É possível. Como, por exemplo, então você corre já a 10 km por hora, e quer correr mais rápido. Qual a estratégia? Use a inclinação da sua esteira. Você sabia que cada 3%, 3% que você inclina uma esteira, é a mesma coisa que estivesse a 1 km por hora mais rápido no plano? Olha que informação de qualidade você só encontra aqui no YouTube, no Ara de Treino. Então, olha lá, 3% que você sobe a esteira, é equivalente a 1 km por hora mais rápido. Ou seja, você aumentou a inclinação, mas é como se o seu coração, se o seu organismo estivesse a 1 km por hora mais rápido. Então, o que significa isso? Você corre a 10 km por hora, e vai fazer o seguinte agora, os próximos treinos, você vai abaixar para 9 km por hora, vai ficar 1 km por hora mais lento, só que vai colocar 3% de inclinação na esteira. E vai fazer o seu treino como? Aqueles 40, 50 minutos que você está acostumado a fazer, acostumado a fazer, só que você vai alternar 3 minutos, 9 por hora com 3 inclinação, por 3 minutos a 10 km por hora sem inclinação, que era a velocidade que você já está acostumado a fazer. Então, de novo, você está, por exemplo, acostumado a correr 40 minutos, você vai fazer os mesmos 40 minutos, alternando 3 minutos correndo a 9, com 3 de inclinação, por 3 minutos a 10 por hora sem inclinação. Então, você vai alternando 3 minutos com 10, 3 minutos com 9. Toda vez que for 9 por hora, você coloca 3% de inclinação. Faça isso 1, 2 semanas, você vai ver que depois de 10, 15 dias, você vai estar correndo a 11, 11 por hora, fato e velocidade que você não era capaz de correr durante 40 minutos. Quer fazer essa experiência? Então, usa essa experiência, usa essa dica desse vídeo que eu estou te passando, que faz parte da fisiologia, faz parte do treinamento esportivo, que vai te ajudar a correr mais rápido. E isso se aplica também a qualquer outra velocidade. Você está acostumado a correr a 9, a 8, a 7, fazer caminhada a 5 por hora, a 4 por hora? Faça a mesma coisa, diminua sempre 1 km por hora da sua velocidade que você está acostumado e coloque 3% de inclinação. E faça sempre 3 minutos com 3 minutos sem, vai alternando. Certamente o seu ritmo, o seu peso, a sua velocidade vai aumentar mais rápido que você imagina. Curtiu? Compartilhe e ajude mais pessoas. Compartilhe esse vídeo. Desejo ótimos treinos a todos vocês. Meu nome é Newton Nunes, um grande abraço. E até, você já sabe, o próximo vídeo.